A CIDADE NO BRASIL Gosto muito de passear, de ir à praia. Gosto de praticar desporto fora do voleibol. Gosto muito de jogar futebol, correr. Foi uma decisão muito difícil de sair do voleibol nesse momento. Mas defino como as minhas principais prioridades a minha família, o meu trabalho e depois sim o voleibol que é muito importante também para mim. O voleibol basicamente neste momento define aquilo que eu sou.